A partir de agora, os boletos de oferta, aqueles que são enviados por empresas oferecendo serviços como assinaturas de revista, vão trazer informações que o pagamento é opcional, diferente dos boletos de cobrança onde o pagamento é obrigatório. O dono deste pet shop já perdeu as contas de quantos boletos de ofertas já recebeu na loja e também em casa. Eles chegam sem ser solicitados. São de assinaturas de revista, seguro, associação de classe. Vem com valor e data de pagamento. Já pagou alguma vez? Já paguei, o primeiro quando chegou, depois que meu contador orientou que não precisava pagar mais. O boleto de oferta vai ser mudado. A partir de agora, ele deve sair das empresas com uma mensagem explicando que esse pagamento não é obrigatório. O Banco Central criou normas para diferenciar o boleto de oferta do boleto de cobrança. De acordo com as regras, o boleto de oferta vai trazer a informação de que o cidadão decide pelo pagamento ou não do serviço. Ao contrário do boleto de cobrança, que se não for pago, ele vai ter o nome nos cadastros de restrição ao crédito. O Banco Central informou que cabe às empresas criarem um novo formato de boleto. Os bancos vão ter 60 dias para propor uma inconvenção, como que deve ser a cara do boleto de oferta e o boleto de pagamento. Então, boleto de cobrança. A cara deve ser bem diferente. Fora isso, no boleto de oferta, deve estar estipulado claramente que aquilo é uma oferta, que o pagamento é opcional, que o não pagamento não vai gerar nenhuma cobrança judicial ou extrajudicial ou negativação do nome da pessoa em nenhuma instituição que faz esse tipo de serviço.